Então galera, o vídeo de hoje que a gente vai apresentar aqui é um vídeo bem legal, né? Quais ferramentas você precisa ter pra você mesmo arrumar seu carro ou então você que quer começar a fazer alguns trabalhos em casa no final de semana, né? Pegar o carro dos amigos, mexer em alguma coisa. Bora pro vídeo! Então galera, o que a gente precisa ter pra fazer isso? A gente precisa ter um jogo, galera, de chave combinada, né? Você compra aí um jogo, né? O maior número possível aí que você tiver. Chave Philips e chave de fenda, galera. Sempre bom ter chave Philips e chave fenda. Sempre bom ter. Alicate, galera. Você pode comprar um alicate universal, né? Que ele já corta e tem um biquinho aqui. Ou então você pode comprar os três, né? O alicate comum, o alicate de corte e o alicate de bico. Ajuda demais também. Outra coisa, galera. Alicate de pressão também. Braçadeira. Pra você tirar algumas das braçadeiras aí, vai ser preciso, né? Chave Tox e chave Allen, né? Vocês vão precisar comprar um joguinho também. Lembrando, galera, que é sempre bom investir em ferramenta de qualidade, que vocês vão ter pra sempre, né? E vai facilitar muito. A ferramenta facilita muito a vida aí. E evita também que você acabe espanando alguma peça aí. Evita dois de cabeça. Então, sempre que possível, invista aí em ferramenta, né? De qualidade. O que mais que você vai precisar, galera? Vai precisar do martelo, né? Martelo, toda oficina tem que ter, né? Toda oficina tem que ter um martelo. É mesmo, é? É, aconselho vocês também terem um alicate desse aqui, que é pra tensionar a tensão, tal. Se você quiser fazer uma troca de correia dentada, né? Vai precisar trocar a tensão, então é importante ter. Como a ideia aqui é gastar o mínimo possível, galera, não vai ter nada de sacador de filtro, nada. Então, você pega uma lixinha mesmo, auxilia você a ter mais atrito ali com o filtro, pra você conseguir trocar o filtro mais facilmente. Filtro de óleo, né? Se você quiser fazer uma tensão de troca de filtro de óleo, você mesmo, seu carro, então carro dos amigos, né? E pra isso, galera, é importante também que vocês tenham um macaco jacaré e pelo menos duas preguiças, galera. Porque aí você vai poder ficar debaixo do carro com mais segurança, né? Lembrando, galera, não faça isso se você não tem o conhecimento. Primeiro, busque adquirir conhecimento, depois você vai comprando as ferramentas aos poucos. Então, galera, a gente aconselha vocês aí, compra duas preguiças dessas aqui, né? Porque aí você consegue botar o carro apoiado nelas, né? Também é um macaco jacaré. Macaquinho jacaré aqui, ó. Você vai... Você levantar o carro, galera. Chave de roda também, galera. Chave de roda precisa ter pra sacar, né? Chave de roda precisa ter pra poder tirar a roda, obviamente. Lembrando, como você vai começar a pegar esse tipo de serviço, você vai começar a ficar conhecido, né? No seu bairro e tal, na sua vizinhança aí. E as pessoas vão começar a te procurar, pedindo ajuda, auxílio, sei lá. E aí você vai precisar de ter um cabo de partida auxiliada, né? A famosa chupeta, né? Você vai precisar. Recomendo que vocês comprem um de qualidade, né? Não vai comprar esses de mercado aí não, que você vai passar raiva. Então compre um de qualidade aí que... Direto você pode fazer um socorro aí. Então, é... Se você procurado aí, se você não tiver, né? Você vai passar vergonha aí. Outra coisa, galera, que vai ajudar muito vocês aí, que é indispensável, é ter uma catraca, né? Pra você poder... Tá tirando mais rápido aí os parafusos e tal. Uma extensão também, né? Ou até maior também, maior que essa aqui, pra você conseguir chegar mais longe, né? Um joelhinho desse aqui, caso seja de difícil acesso, né? Pra você conseguir fazer esse movimento aqui lá, e ficar mais fácil. E um joguinho de chave, né? Pra você acoplar aqui e tirar, né? Em si. Lembrando, galera, quanto mais, né, você tiver, compra o jogo que sai mais barato, não compra o russo, né? O que mais você vai precisar, galera? Vai precisar do multímetro. Recomendo vocês terem um multímetro e uma fita isolante aí. Ah, eu não vou fazer parte elétrica e tal, mas, galera, sempre vocês vão precisar de... de uma bateria, conferir se o alternador tá carregando. Então, é sempre bom ter um multímetro, né? Pra você começar aí a fazer os biquinhos sacados aí, mexendo no seu carro, o multímetro é indispensável, fita isolante também, né? Lembrando, galera, que a gente tá falando aqui, o básico do básico você precisa ter. Gastar o mínimo possível pra você poder fazer com segurança e qualidade, né, galera? Tem que ter qualidade também. Então, galera, me diz aí nos comentários, faltou alguma ferramenta, o que precisa ter também, que eu não falei aqui. Lembrando, novamente, frisando novamente, que eu tô tentando usar o mínimo possível aqui pra você investir pouca coisa, né, galera? Pra você começar a fazer esse serviço em casa, né? Como robista mesmo, ou então você quer fazer um bico, ganhar um dinheiro extra. Não que você vá montar uma oficina do nada. É só esse lado meio entusiasta mesmo. Outra coisa que você pode fazer, galera, gastando pouquíssimo, é um quadro de ferramenta como esse aqui, tá vendo? Esse quadro aí, galera, muito barato. Meu irmão comprou um tapume de construção, né, que eles usam em pé assim pra fechar lote, né? Então, tem muito desses tapumes aqui já preto, né? Não sei se na sua cidade tem deles preto assim, ou essa é madeira crua mesmo. Mas aí você pode comprar um spray e pintar ele da cor que você quiser aí. E aí, com prego, galera, você vai, aqui, ó, vou mostrar pra vocês melhor aqui, ó. Com prego, você prega aí onde é que vai ficar suas ferramentas e dá uma organizada, né, galera? Dá outra cara, né? Dá uma cara mais profissional mesmo e sentir lá que você acaba não perdendo, né, as ferramentas, porque acaba acontecendo você esquecer em algum lugar, não sabe onde é que você pôs, com um quadro de ferramentas. Fica muito mais simples isso, também muito mais simples você limpar elas, guardar elas no local. e é muito barato, galera. Um tapume desse aqui custa em média 50, 60 reais, no máximo. Os preguinhos, baratinho também. Aí você pode fazer da forma que você quiser, né, né, e fica bem legal você pôr na sua garagem até mesmo na sua oficina, né. É uma dica aí que eu vejo que a galera não tem esse costume de ter quadro de ferramenta, né, usa tudo na maleta mesmo, mas já que você tem um espaço, galera, você não vai atender fora da sua casa, da sua garagem, da sua oficina, é bom ter que isso facilita demais, né. Então, pessoal, me dizem nos comentários se eu deixei alguma ferramenta essencial ficar de fora, né. Lembrando que aqui a ideia não é você fazer uma manutenção pesada e sim fazer aquela coisa básica, uma troca de óleo na sua casa, trocar uma correia para um amigo, trocar uma pastilha, enfim, não é uma manutenção que exija muito de você, né, até porque você é um hobbyce e tal, tá começando e a ideia é gastar pouco, né, galera. Porque aí depois que você for evoluindo e tal, você pode ir investindo, né, em outras coisas, outras ferramentas mais caras e tal. E aí a gente pode até fazer um vídeo depois com outras ferramentas também que são essencial, né, para você ter na sua oficina. E aí deixa aí nos comentários o que você quer ver, o que você achou, deixa o like, compartilha, comenta aí, isso ajuda demais a gente, galera. Vocês têm que dar o like e clicar no joinha porque é isso aí que o YouTube olha, né. Se inscrever no canal também é muito importante e a gente agradece demais também todo mundo que vem participando, vem comentando, né. A ideia aqui é sempre ajudar, né, criar uma comunidade de amigos mesmo e eu acho que a gente está conseguindo atingir isso aí, então a gente fica muito feliz aí. tamo junto até o próximo vídeo é nosso. E aí E aí E aí E aí E aí